Neste fim de semana acontece a tradicional Corrida Cidade de Aracaju. O evento já está em sua 39ª edição e a preparação daqueles que vão participar está a todo vapor. Nos treinos, a pequena Heloísa está lá dando apoio aos papais. José Augusto e Magnolia eram sedentários e começaram a treinar há menos de um ano. Nós começamos através do incentivo do meu cunhado, que é maratonista. Ele sempre falava que era muito bom, que gostava muito. E aí, de tanto ele falar que era bom, que se a gente começasse, a gente não ia se arrepender de começar a correr, nós entramos e já vamos fazer agora essa prova. O papai e a mamãe da Heloísa estão se preparando para a Corrida Cidade de Aracaju. O José Augusto vai fazer a primeira meia-maratona de sua vida. E a preparação está em dia. A gente está começando a correr em julho do ano passado. Foi uma preparação meio cansativa. Estou meio preocupado, porque é a primeira vez que vou fazer uma prova longa. Nunca fiz nem 20 quilômetros. Vamos fazer 24 agora. Mas acredito que dê tudo certo. Falando em família, a matriarca Dona Maria Carlos, aos 77 anos, também se prepara para a corrida. Todo dia, ela vem treinar com as duas filhas, o Genro e a Neta. Elas me incentivaram muito, eu vim correr, que é bom para a minha saúde, né? Pela idade que eu tenho, meu 77, né? Já vou fazer o 78, então elas acharam melhor eu vir fazer a corrida para me preparar, né? E agora preparar mesmo para essa corrida que vamos ter agora, né? Falando em primeira vez, o Fábio também vai encarar os 24 quilômetros da corrida de forma inédita. E olha que a preparação está a todo vapor. Foram treinos bem intensos aí, viajávamos e tudo mais, para alguns interiores, para pegar elevação e tudo, para ser um treino coerente mesmo com a prova. Para essa corrida específica existe uma preparação que também deve ser direcionada. Nós vamos planejar, organizar o seu treinamento desportivo, de acordo com o seu nível de condicionamento, seus objetivos. E sabe quem mais está se preparando para a corrida? O nome dela é Jéssica Cruz. A repórter e apresentadora treina correndo nas ruas, mas também faz musculação. Ela já é experiente e tem um histórico no esporte. Eu corro desde 2021, que foi quando eu resolvi participar do desafio da TV Atalaia, das corridas da TV Atalaia. E desde então isso me inspirou demais para eu participar de outros desafios. Eu cheguei a participar em 2022 da corrida Cidade de Aracaju, fiz 5 quilômetros. Depois fiz meus 10 quilômetros no ano passado e esse ano eu topei o desafio de fazer 24 quilômetros. Não é a primeira vez que eu faço longas distâncias. Eu já fiz duas meias maratonas. E aí estou me desafiando nessa corrida que começa lá na Praça Getúlio Vargas, em São Cristóvão, vindo até aqui Aracaju, no centro, esse ano na Praça Fausto Cardoso.